O jogo do Atlético Mineiro, que eu acho que eu fiz três defesas consecutivas, né, e foi o mesmo, por incrível que pareça, foi o jogo que eu acabei pegando dois pênaltis no mesmo jogo também, que é um grau de dificuldade extremamente alto, é um jogo que ficou muito marcado para mim pelo fato dos dois pênaltis e pelo fato de ter feito três defesas seguidas no mesmo lance, que eu acho que é um grau de dificuldade para o goleiro altíssimo e que acontece raríssimas vezes dentro da nossa profissão, assim, é difícil você fazer três defesas seguidas no mesmo lance e isso ficou muito marcado para mim por conta do grau de dificuldade que é executar e de acontecer também, né, então o jogo do Atlético Mineiro que teve os dois pênaltis e essas três defesas em sequência, para mim, né, teve alguns outros pênaltis também decisivos, mas se fosse para escolher seria esse jogo do Atlético. Tchau!